Fala galerinha que me acompanha, tudo bom com vocês pessoal? Pra quem não me conhece, eu sou o Juliano do canal Pescando e Aprendendo e tô chegando aqui pra fazer mais uma pescaria pra vocês, beleza? Galera, hoje é a última pescaria de 2020 2020 é um ano que não foi fácil pra ninguém Tô aqui no pesqueiro Charneca pessoal, vou fazer uma pescaria caprichada pra vocês que é vários equipamentos, ultralight, molinete, carretilha Vou estar pescando hoje pessoal com salsicha, calabresa, ração da boa, massa da boa P40 pega demais pessoal e as bolinhas matadeira Pesqueiro Charneca, fica em três pontas aqui no sul de Minas Bora ajeitar as coisas Aí meu cartelzinho general, show de bola né? Isso aí É pessoal, pescaria tá uma delícia viu? Eu venho no pesqueiro e faço praticamente a pescaria que eu faço no rio Varinha de mão, equipamento leve Isca de fundo Tô tentando chamar a estilapa pra cá Pra ver se eu pego uma no portinho legal pra fazer a isca pra pira Mas tá subindo só uma fiotada E subindo umas carpô né pessoal? Vamos ver se aparece Uuuuuh galera, o doblio O doblio Feira está aqui Uhuuuассí E aí, galera, só vamos cuidar da vara. O que é o peixe melhor, viu, pessoal? Peixe melhor. O que foi na ração. Vamos aqui, vamos tomando linha. Tomando linha. Vamos andar nas ruas aqui. Gosto do peixinho forte. Ó, tabaquezinho. Bem no caminhete. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Pessoal. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? É isso aí A gente vai embora O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?